olá pessoal tudo bem com vocês seja bem-vindo de volta esse canal e hoje tô aqui depois de três meses voltando aqui no sítio do tio Marcos e como já tô vendo tá muito lindo viu depois de três meses muita coisa mudaram olha como tá de bananeira tudo linda e muita coisa foi mudada aqui o sítio de cara nova graças a Deus bananeira verdinha sacando também que massa viu muitas coisas foram mudado mesmo e agora tô vendo ali que o pai do tio Marcos tá dando uma forcinha ali ao tio Marcos dando uma geralzinha ali nas mandiocas e tá ali o nosso tio Marcos dando uma geral ali no sítio é juntamente com o seu pai né dando a capinadinha ali ficando tudo top e aí tio Marcos e aí seja muito bem-vinda de volta ao nosso sítio tá gostando de ver aí tô tá tudo muito lindo graças a Deus depois de três meses sem ela vir aqui no sítio no sítio tá comparecendo hoje tem muitas coisas para te mostrar mãe já vou sair sair um pouquinho aqui da capina para te mostrar aí como é que tá olha aí ó ó tio Marcos tô gostando de ver olha o pé do cravo a formiga deu essa peca a formiga aqui me incomodou um monte viu mãe rapaz e aí mãe eu tava fazendo a cirurgia que tava cheio de mato e aí ó como tá pessoal tudo limpinho ó o nosso pé de urucum como tá cheio de frutos pois é e tem ali do lado de cima também mãe lembra daquele pedaço que ali em cima tá bonito viu a gente vai lá vou te mostrar a nossa casinha aí olha nossa casinha e vai ter reforma viu hein mãe vai ter reforma é tô esperando o Tonho ou o Braz vir tirar o orçamento para a gente começar a obra aí bom graças a Deus olha pessoal a cabaninha que tinha aqui saiu a tirei arranquei tudo tava caindo tava caindo tudo mudou muito viu gente o sítio tá de cara nova pessoal pois é mãe agora bora lá em cima que eu vou te mostrar ali como é que tá aquela parte que tinha bananeira tudo misturado tinha muita coisa muita bagunça eu dei uma geral ali em tudo é tio Marco você tá de parabéns trabalhou muito viu dentro de 90 dias 90 dias assim às vezes a gente fica se cobrando muito porque eu disse ah eu pensei né tinha que ter mais coisas feitas aqui mais coisas prontas mas é para uma pessoa só né porque assim hoje meu pai conseguiu vir mas ele não é obrigado a vir todos os dias trabalhar comigo meus amigos ele vem por por livre e espontânea vontade e aí hoje ele disse eu vou também tem a troca de mão né a gente ajuda eu ajudo ele ele me ajuda e nada aqui é tipo obrigação aí mãe é mudou muito tá lindo ficou massa né isso aí e temos ali pé de jaca pé de caju tá botando caju pois é a gente tava vendo esses dias não foi o caju na nossa região deu uma sumida né ninguém tem mais e tá até botando esse pé aqui que lindo né aí mãe essa parte aqui ó eu rocei coroa fez o coroamento dos pés de cacau vou adubar para clonar em setembro já falei no vídeo anterior que para poder clonar tem que fazer primeiro a calagem né que eles falam joga o calcário o adubo para e isso eu dei uma explicação básica aí e aí mãe dá para renovar as energias né rapaz quanta coisa assim passa tão rápido três meses para quem tá chegando agora no canal a minha mãe tinha uma cirurgia marcada e nesse período foi que a gente foi gravando ela foi aparecendo e vocês foram mostrando assim carinho por ela assim vocês abraçaram a gente e aí nesse período de tempo ela a cirurgia dela saiu meus amigos a data e aí ela teve que sair né se afastou por esses três meses já apareceu num vídeo aqui na colheita na colheita do cacau e hoje é oficialmente voltando aqui ao sítio tio Marcos cuidado mãe cuidado para não tropicar aí apesar de não poder ainda fazer trabalho é isso mas já posso caminhar dentro do sítio posso partir um cacau e graças a Deus né graças a Deus meus amigos tô aqui de volta com vocês aí mãe aqui aqui também ó essa área toda que tava cheia de mato antes de tu sair para cirurgia e aí eu fui dando uma geralzinha essa lenha aí para gente fazer uma carne assada qualquer dia olha o pé de abacate limão né limão tá parecendo laranja tá parecendo laranja né mãe bastante banana e aí esses buracos aí é para começar a replantar os cacau isso aqui ó é Tio Marcos trabalhou tô de parabéns né mãe tá de parabéns fazer que nem eu leio os comentários aqui aí os inscritos falam seus pais devem ter muito orgulho de você às vezes eu piso na bola né dou alguns moles aí mas também tem dois chicãozinho de orelha é mas faz parte né mas tá de parabéns 30 anos ainda dou dor de cabeça às vezes um pouquinho mas é bem pouco mas é isso aí é o menino aí é trabalhador desde adolescente que ele gosta de trabalhar pessoal e eu tenho muito orgulho desse tio Marcos pois é meus amigas eu tô vendo ali Marcos e você limpou aquela área ali pra me contar o que eu já acompanhou no vídeo né olha eu tá olhando ali que ficou maravilha viu minha mãe tava acompanhando no vídeo esses dias aí morrendo de vontade de ficar pessoal e aí ela tava por dentro do assunto né só que não é a mesma sensação de estar aqui presente né mãe aí ó já plantei mandioca só que aí os cacauzinhos aí também é eu me confundi aqui até no vídeo eu falei que seria agora em junho mas é em julho né mas planta agora também né aí a gente plantou essas mandioca aqui esse mês a gente vai plantar e o mês que vem a gente vai fazer uma outra área pra gente plantar de novo aqui mãe é tudo aipim aqui eu vou fazer pra vender né pra dar um trocadinho olha meus amigos tá tudo limpo ali aquelas seringueiras ali é do meu vizinho e ele também limpou aí querendo ou não fica tudo parelhinho né tudo limpinho tudo bonito plantei as bananeiras também mãe olha como já tá tá linda e é bom plantar bananeira aqui porque depois tem que eliminar né e isso esses pés de espinhos aí esse não é muito bom a gente ficar trabalhando com isso aí não é até perigoso mas enquanto faz a bananeira cresce né fazer sombra os cacauzinhos é só estão eles aí ó capinando dando aquela geralzinho aqui nas mandiocas a gente chegou aqui cedo ó mãe capinou esse tanto aí já capinaram bastante viu os homens são os homens são fera aqui na inchada hoje é dia de sol né a gente tem que chegar um pouco mais cedo que é pra quando o sol esquentar a gente cair fora é porque o sol aqui é muito quente quando esquenta mesmo é quente mesmo e aí seu maciel como é que tá aí depois de muito tempo que não vem aqui né é isso aí eu tô feliz hoje ainda mais vendo vocês aí capinando coisa boa é isso aí tá lindo tá maravilhoso muita coisa foram mudadas aqui e aí o sítio ele trabalhou mesmo sozinho mas trabalhou mesmo e o sítio tá de cara nova viu gostei amei mesmo é se vocês puderem depois procurar lá o primeiro vídeo vocês vão ver essa mesma área aqui gente quando eu peguei logo minha mãe chegou aqui e disse é será que ele não vai desistir foi eu lembro eu lembro quando eu cheguei aqui né com a sua irmã você tava aí na roçadeira que nem um doido ó cortando mas é isso aí só gratidão a Deus pela força né é verdade temos que agradecer a Deus por tudo é isso e aí vamos terminar esse pedacinho né é terminar aqui pra gente vou te mostrar o restante ali do das coisas do sítio tá bom tá bom e aí mãe depois de três meses gostou mesmo do que viu amei tá lindo aí os limãos que tava bem maduro essa semana eu consegui eu falei com o rapaz lá da feira eu disse eu posso trazer os maduros primeiro depois porque é assim pra gente controlar senão a gente vai ficar sem limão a gente traz primeiro os maduros depois traz o os verdes né que dá pra segurar aí mais uns 15 dias olha só isso aqui esse aqui meus amigos não tem mercado pra ele não isso aqui não vende muito assim não só quando termina o outro que tá se chama limão rosa aí eles valorizam né é quando se vê sem limão olha essa coisa linda olha isso aí meu Deus vou pra isso parece laranja né nossa Deus quem assistiram aí os os primeiros vídeos vai lembrar que esse daí tava verdinho sensação boa viu é isso aí né mãe e aí vamos agradecer aí vamos agradecer por esse vídeo né mãe é gente e a sensação aqui é maravilhosa tá aqui de volta esse sítio aqui hoje maravilhoso e esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela companhia de vocês pela pelo apoio pelo carinho pelos comentários até o próximo vídeo amanhã e o que e fui pessoal tá aqui e aí até a próxima e aí e aí e aí